Oi, crianças do Infantil 5, tudo bem com vocês? Estão preparados para o aula de hoje? E hoje nós vamos aprender um assunto que vocês adoram, que é matemática. Bom, nós sempre fazemos continhas de matemática, só que hoje nós vamos conhecer dois tipos de continha. Vocês vão perceber que na folhinha de hoje vão aparecer dois sinais da matemática. Nós temos esse sinal aqui, que se chama sinal de mais, que é o sinal da adição. Então, mais. O que eu tenho que fazer quando eu vejo o sinalzinho de mais na matemática? Eu tenho que juntar as coisinhas para poder dar mais resultados. Agora, quando eu vejo esse sinalzinho da matemática, que se chama menos, que é um risquinho deitado, que é o sinal da subtração, eu tenho que tirar as coisas, que vai ficar com menos quantidade. Então, esse sinalzinho, que é um X, uma cruz, é o sinalzinho de mais, que eu tenho que juntar as coisas. Já no sinalzinho de menos, eu tenho que tirar as coisas, que vai ficar com menos resultado. Então, hoje nós vamos aprender esses dois tipos de continha. Então, vamos pegar o nosso livrinho. 1, 2, 3, vai começar o alfabeto. Página 197. Hoje nós vamos ajudar os personagens do Coque a fazer continhas. E cada personagem fez uma continha. A Lina fez essa daqui, o Jota fez essa, a Bete fez essa, o Tutu fez essa e a Azula fez essa. Só que eles não estão conseguindo resolver essas continhas. E nós vamos ter que ajudá-los. Só que vamos perceber. Aqui em cima, nós temos flores com as flores diferentes. Nós temos a flor azul, que representa o número 1. A flor vermelha, que representa o número 2. A flor amarela, que representa o número 3. A flor roxa, que representa o número 4. E a flor laranja, que representa o número 5. Nós vamos ter que fazer as florzinhas com a cor que representa cada número. Então, vamos lá. Aqui, a continha da Lina já foi feita no livro. Então, nós temos aqui, coloca o dedinho aí na continha da Lina. Nós temos 2 mais 3. Quanto será que é 2 mais 3? Bom, para essa atividade nós vamos precisar de objetos. A Prô Tereza pegou aqui palitinhos de sorvete. Vocês podem usar na casa de vocês, o que vocês tiverem aí. Pode ser milho de pipoca, feijãozinho, pode ser brinquedos, lego. Pode ser um palito de sorvete, lápis de cor, o que vocês quiserem aí, tá? Bom, então vamos lá. Se nós temos aqui o 2 mais 3, o sinalzinho de mais é de juntar. Então, eu vou ter que juntar todos os palitinhos para ver quanto vai dar o resultado. Então, vamos lá. Se eu tenho 2, eu vou precisar pegar 2 palitinhos. 1, 2. Só que eu preciso de mais 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Certo? Agora eu vou ter que contar tudo junto esses palitinhos para ver qual vai ser o resultado aqui. Então, a Prô vai contar tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 mais 3 vai ser igual a 5. Só que, ao invés de colocarmos o número 5, nós vamos ter que procurar aqui em cima qual flor é o número 5. Então, é a flor laranja aqui, ó. Assim. Então, eu vou ter que fazer a florzinha laranja aqui embaixo. Só que ela já está feita. Não precisamos fazer. Certo? Agora, nós vamos para o lado do jota. Vamos ver a pontinha dele? A pontinha dele está 3 menos 1. Opa! É a pontinha nova de menos. Então, nós vamos ter que tirar coisas. Tá? Então, vamos lá. 3. Então, eu vou ter que pegar 3 palitinhos. 1, 2, 3. Menos 1. Opa! É menos. Então, eu vou ter que tirar 1 palitinho daqui que eu peguei. Então, eu vou tirar 1. Tirei. Quantos palitinhos ficaram? 2. Então, aqui o resultado vai ser 2. Eu vou ter que procurar a florzinha que é o número 2. Que é a florzinha vermelha. Então, nós vamos ter que fazer aqui a florzinha vermelha. Certo? Agora, da personagem do lado. A Bete. Vamos lá. A pontinha da Bete é 5 menos 4. Então, vamos lá. Vou ter que pegar 5 palitinhos e depois tirar 4 para ver o resultado. Então, eu vou pegar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que é menos 4. Então, eu vou ter que tirar 4 palitinhos que eu peguei. 1, 2, 3, 4. Quanto que ficou? Apenas 1. Então, aqui o resultado é 1. Qual florzinha representa o 1? A florzinha azul. Então, nós vamos ter que fazer a florzinha com a cor azul aqui. Certo? E agora? Vamos para esse personagem. Qual florzinha será que é aqui em cima, hein? Vamos ver. Nós temos aqui o tutu. A pontinha do tutu é 1 mais 2. Agora, nós vamos usar esse sinalzinho, que é de juntar. Então, ele precisa de 1 palitinho mais 2. 1, 2. Quanto que dá tudo junto? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter que colocar a florzinha que representa o número 3. Vamos ver qual é? É a florzinha amarela que representa o 3. Então, nós vamos ter que fazer aqui a florzinha amarela. E aqui, da azul? Vamos ver a continha dela? A continha da azul é 2 mais 2. Então, vamos lá. Quanto será que é 2 mais 2? Nós vamos ter que pegar 2 palitinhos. 1, 2, mais 2. 1, 2. Agora, nós vamos somar tudo para ver quanto que dá tudo junto. 1, 2, 3, 4. Então, o resultado aqui é 4. Qual florzinha representa o 4? A florzinha roxa. Então, nós vamos ter que colocar aqui a florzinha roxa. E, para finalizar, vocês vão ter que pintar as flores que os personagens estão segurando. Então, se aqui deu a flor laranja, eu vou ter que pintar a florzinha laranja. Se aqui do J deu 2, eu vou ter que pintar a florzinha vermelha aqui para ele. Se aqui deu 1, eu vou ter que pintar a florzinha dela de azul. Então, vocês vão ter que pintar as florzinhas nas cores que vocês pintaram aqui embaixo. Lembrando que aqui vocês não vão fazer os números. Vocês vão ter que fazer as flores nas cores certas. Pode fazer florzinha de canetinha, florzinha de lápis de cor ou florzinha de giz de cera. Combinado? Mas, não acabou a nossa atividade. Nós vamos agora nas letrinhas. Já que nós vimos sobre os números, agora nós vamos fazer atividade sobre letras. Página 199. Nesta folhinha, nós vamos ter um monte de palavrinhas. E essas palavrinhas, nós sabemos que tem som quando falamos. E cada palavrinha vai ter a imagem aqui representando. Então, vamos lá. Essa palavrinha aqui, está escrito. Tem duas. Eu vou ter que identificar qual dessas duas palavrinhas representa essa imagem. Então, nós temos aqui o desenho do senhor Pato. Quando eu falo Pato, como será que é o Pá? Como será que é o Tô? Então, nós temos aqui o somzinho inicial. Quando eu falo Pá, o som inicial é o P com A. Tô, o somzinho final é o P com O. Então, Pato, certo? Mas, eu vou ter que ver aqui a palavrinha Pato. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pintar a palavrinha Pato. Aqui está escrito Mato. Então, é Pato. Vou pintar a palavrinha Pato, que começa com P, termina com O. Pintei? Eu vou ter que pintar agora também o somzinho inicial. O primeiro somzinho que eu falo é o Pá. Então, eu vou ter que pintar aqui o P com A. Nós vamos ter aqui o desenho de uma panela. Qual palavrinha será que está escrito Panela? Vamos desculpar, tá pronto? Vamos falar bem devagar. Pá, né, lá. O Pá. Como será que é o Pá? Que nem do Pato. Pá. O P com A. Pá, né, o N com E. Lá, o L com A. Pá, nela. Aqui está escrito Janela. Já, nela, começa com J. Pá, nela, começa com P. Então, nós vamos pintar aqui a palavrinha Panela. E qual será que é o primeiro som que eu falo? É o Pá ou é o Lá? Pá, nela, então o primeiro somzinho que eu falo é o Pá. Eu vou ter que pintar aqui o P com A, certo? Agora, aqui embaixo, nós temos o desenho da Peteca. Vamos falar com a flor devagar? Pé, té, cá. Pra ficar Pê, é o P com E. Té, o T com E. Cá, o C com A. Peteca. Aqui está escrito boneca. Boneca começa com B. Já peteca começa com P. Então, aqui está escrito peteca. Então, eu vou ter que pintar a palavrinha peteca e descobrir qual que é o primeiro som. É o P ou é o Ká? Primeiro de tudo, eu falo o quê? P-T-E-C-A. Então, o primeiro somzinho é o P. Eu vou ter que pintar aqui o P com E. Ao lado, nós temos o desenho da dona Bó. Vamos falar, Capro? Bó-la. Quando eu falo Bó, é o B com O. Lá, o L com A. Aqui está escrito cola. E aqui está escrito bola. Então, eu vou ter que pintar a palavrinha bola que começa com B e termina com A. E o somzinho inicial? O somzinho inicial que eu falo é o Bó. E o final é o Lá. Então, eu vou ter que pintar o somzinho inicial. O primeiro som que eu falo, que é o Bó. Então, pintem aí o P com O. Embaixo, nós temos pipoca. Quando a gente fala pi, vai ser o P com I. Pó, o P com O. Cá, o C com A. Pipoca. Aqui está escrito fofoca. Não é fofoca. É pipoca. Pipoca começa com P e termina com A. Nós vamos pintar pipoca. E o somzinho inicial? É pi. E o somzinho final é cá. Qual que eu vou pintar? O inicial, que é o pi. O P com I. Então, eu vou pintar o somzinho inicial. Agora aqui, o sapo. Sá, pô. Quando a gente fala sá, é o S com A. Pô, o P com O. Então, olha aqui. Sá, pô. Sapo começa com S e termina com O. Então, eu vou pintar a palavrinha sapo. E aqui está escrito papo. Não é papo. É sapo. O sonzinho inicial do sapo é o sá. E o sonzinho final do sapo é o pô. Então, eu vou ter que pintar o sonzinho inicial. Sá, que eu falo primeiro. Ok? Olha que fácil essa atividade, hein? Agora, nós temos a folhinha seguinte. Na folhinha 201, que está chegando ao fim do nosso livrinho. Nesta folhinha, nós vamos precisar de um encarte. Um encarte E16. Um e o seis. Que é essa folhinha aqui que a Pro já destacou. Está lá no finalzinho do livro. Nesta folhinha, nós vamos ter vários quadradinhos com letrinhas, com sílabas. Com sonzinhos. E nós vamos ter que formar a palavrinha de cada imagem. Então, nós temos aqui a primeira imagem. A lua, lobo, bolo, gelo, lata, loja, luta. Todas essas palavrinhas vão ter o somzinho do L. A linguinha, quando a gente fala L, vai lá no céu da boca. Lembra que a Pro falou para vocês? Então, quando a gente fala lua, a língua vai lá no céu da boca. Lobo, bolo, gelo, lata, loja, luta. Toda letrinha L vai lá no céu da boca. Parece que está colado lá no céuzinho da nossa boca. Só que nós vamos ter que colar os sonzinhos em cada quadradinho certo. Então, quando em todas essas palavrinhas, a gente abre duas vezes a boquinha. Lu, ua, duas. Lobo, dois. Bolo, dois. Gelo, dois também. Lata, duas vezes abrimos a boquinha. Lo, já, duas também. E luta, duas vezes. Por isso que todos têm dois quadradinhos. Porque todas essas palavrinhas abrimos duas vezes a boquinha para falar. Só que vamos lá. Nós vamos ter que recortar os quadradinhos e formar as palavrinhas. Olha aqui, nós temos o lu, a. Então, vou ter que recortar, colar primeiro o sonzinho do lu, que é o L com o u. E depois o a, certo? Depois, o lo, bo. Para ficar lo, vai ser o L com o. Bo, o B com o. Então, vou ter que recortar esses quadradinhos e colar no lugar certo. Depois, bo, o B com o. Lô, o L com o. Bo, lo. Depois, g, lo. Para ficar g, o g com o e. Lô, o L com o. Lata, para ficar lá, vai ser o L com a. Tá, o t com a. Depois, lo, já. O Ló, é o L com o. Já, o J com a. E por último, lu. Para ficar lu, tá. Para ficar lu, o L com o. Tá, o t com a. Então, vocês vão ter que recortar essas sílabas aqui. E colar nos quadradinhos corretos. Quando vocês terminarem de colar, a potereza quer que vocês peguem o dedinho mágico e leia as palavrinhas. Então, vocês vão ler com o dedinho. Lu, A. Lô, Bô. Bô, Lô. Lá, opa, G, Lô. Lá, Tá. Ló, Já. Luta. Então, com o dedinho indicador, a potereza quer que vocês leiam as palavras pausadamente. Não é para fazer assim. Lua, Lobo, Bô. Não. É devagar, ó. Lu, A. Ó o A aqui, o somzinho. Lô, Bô. Bô, Lô. Combinado? Caprichem. Usem pouquinha cola. É pinguinho de chuva. Não é tempestade. Um pinguinho já é o suficiente. Recortem também certinho em volta dos pontilhados. Não é para cortar aqui pertinho da letrinha, porque a potereza sabe que tem gente que adora fazer isso. Não. É para cortar em volta dos pontilhados. Combinado? E não esqueçam de tirar foto e mandar para a Pro no WhatsApp, porque tem amiguinho que não está mandando. Tem que mandar, ok? Mas, para finalizar, nós vamos pegar o nosso livrinho Registro de um Explorador. E hoje nós vamos fazer apenas uma folhinha, que é a página 37, o 3 e o 7. Essa folhinha aqui. Nessa folhinha está escrito, na rua da escola onde estudo tem. Então, nós vamos ter que desenhar o que nós temos na rua da nossa escola. A Pro Tereza vai mostrar aqui para vocês uma filmagem sobre o que tem na nossa rua. Que vocês vão ter que desenhar aqui, depois do jeitinho de vocês. Quem quiser desenhar, pode desenhar. Quem quiser escrever aqui na partinha branca, pode escrever. Como exemplo, aqui fica a nossa escola. Então, quem quiser escrever escola, pode. Aqui nós vamos ter uma casa. Então, se vocês quiserem escrever casa, pode escrever. Aqui nós vamos ter uma outra casa. Então, se vocês quiserem escrever casa. E aqui são terrenos que não tem nada. É o estacionamento. Então, vocês vão poder escrever estacionamento. Ou vocês podem pintar o estacionamento com a corzinha da terra. Tá bom? E aqui, se vocês quiserem desenhar a escola e desenhar casas, tudo bem. Aí vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Mas, primeiro, vamos conhecer um pouquinho a rua da nossa escola? A Pro vai mostrar para vocês. Vamos lá? Ó, crianças. Nós temos aqui a nossa escola. Agora, nós vamos descer um pouquinho, ó. Nós temos ainda a parte da nossa escola. E mais para baixo, onde termina a nossa escola, nós vamos ter uma casa ali, ó. Nós temos casa ali embaixo, certo? E aqui para cima, que eu vou mostrar para vocês. Ó, tudo isso aqui é a nossa escola. Olha como ela é grande. Vamos subir. Subindo, subindo. Nós temos placas, ó. De trânsito, nós temos faixas de pedestres. Nós temos, olha, a bandeira do Brasil, que está aqui. Lembra que nós falamos que ontem foi o dia da bandeira? Ó a bandeira aqui, ó. E lá para cima, nós temos uma casa. Todo esse muro branco faz parte da escola. Já esse muro cinza aqui, ó, do lado, é uma casa. Moram pessoas aqui. Então, vocês vão ter que desenhar uma casa do lado daquele retângulo grande. E virando do outro lado da rua, nós temos o estacionamento, ó. Então, vocês vão ter que desenhar ou escrever o estacionamento da escola. Onde os carros ficam. Lá embaixo também é o estacionamento. Certo? Viram só crianças? Então, agora vai ficar mais fácil para vocês poderem visualizar aqui. Aqui fica a nossa escola. Aquele paredão branco bem grande, que é a nossa escola bem grandona. Aqui fica uma casa. Aqui fica a outra casa. Na frente, tudo isso daqui são estacionamentos. Onde os carros pagam. Então, se vocês quiserem desenhar aqui carro, moto, pintar o chãozinho de terra. Porque vocês viram que o nosso estacionamento é de terra. Então, vocês podem desenhar aqui. Ou vocês podem escrever estacionamento. Ok? Caprichem nessa folhinha. Que eu vou estar aqui ansiosa, esperando receber a atividade de vocês. Combinado? Um beijão. Bom final de semana para vocês. Porque hoje é sexta-feira. E a ProTereza espera vocês na segunda. Combinado? Tchau, crianças.